Música Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje discutiremos um pouquinho mais sobre DLC 4.0 e PS 2019 Porque o que me surpreendeu galera é que ontem eu postei um vídeo falando todas as novidades que conteve na DLC 4.0 E a revolta dos fãs em relação ao conteúdo e as novidades que recebemos sobre o nosso campeonato foi surpreendente Na verdade não sobre as novidades porque não tivemos novidades galera, ou seja, o nosso campeonato mais uma vez foi esquecido por parte da Konami Então no vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre as causas, o porquê que isso acontece E se devemos se inspirar a mais alguma coisa, mais algum conteúdo relacionado ao nosso campeonato no futuro da franquia Então fica ligado aí no vídeo galera que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba porque eu colhi algumas informações Também eu peguei a minha opinião e também alguns comentários de alguns inscritos pra formular esse vídeo Então eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Então lembrando que já deixa o seu like aqui embaixo Seu like está sempre me ajudando pra caramba a continuar trazendo vídeos pro canal E é claro, se você também é novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição É muito importante você se inscrever no canal porque eu não acho nenhum outro canal que você também vai ver todas as informações Com a mesma credibilidade e velocidade que eu trago pra vocês Então sem enrolar mais, vamos direto à informação Bom, o que aconteceu? Ontem dia 7 de fevereiro tivemos a liberação por parte da Konami de forma oficial da DLC 4.0 E muitas pessoas estavam muito ansiosas pra ver o conteúdo que teríamos relacionado ao nosso campeonato Ou seja, o campeonato brasileiro Até então só tínhamos duas faces anunciadas Que era a face de Pedro do Fluminense e Patrick do Internacional Mas segundo as palavras, sim, por parte da Konami Que teremos um conteúdo bem além do que apenas faces Isso animou bastante o público brasileiro Que foi lá e conferiu as novidades que teríamos no jogo Mas galera, o que surpreendeu a todos foi que simplesmente não tivemos nada Ou seja, só as mesmas faces que já foram anunciadas anteriormente Então galera, o que aconteceu com a Konami? Uma parceria que até então vinha desde 2016 Uma parceria árdua e forte com a CBF Que de ano em ano recebemos cada vez mais conteúdo sobre o nosso campeonato Simplesmente fomos esquecidos nesse ano Porque no pé de 2019, cara Essas informações, essas novidades meio diocres que a Konami vem incluindo no nosso campeonato Vem deixando-se a comunidade brasileira bem insatisfeita E hoje nós falaremos sim, discutiremos um pouquinho mais sobre isso Porque eu sempre estou elogiando tanto a Konami E estou falando sim de belos trabalhos, belas faces que eles produzem Mas às vezes sim, temos que meter o pau neles Porque bom galera, vamos destacar que o Brasil é o maior mercado consumidor de pés E vemos que eles estão dando atenção bem mais pro mercado europeu Que basicamente não vende nada de pés lá O FIFA é bem predominante E é que no Brasil, na América do Sul em geral Eles simplesmente estão esquecendo completamente galera Eu não estou falando só do Brasil, mas da própria América do Sul No começo do pé de 2019, por exemplo, eles deram bastante atenção Incluindo diversas novidades do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Argentino Mas galera, após essa DLC 4.0 Só foram incluídas apenas duas faces no Campeonato Brasileiro E uma face no Campeonato Argentino Ou seja, nada de nada foi incluído Nenhum outro conteúdo além do que apenas faces medíocres Então isso é uma coisa bem negativa galera Iremos sim discutir um pouquinho mais disso no vídeo de hoje E será sim que a Konami deve incluir alguma outra novidade Em relação ao nosso campeonato no futuro da franquia? Isso é o que nós veremos hoje Bom galera, só que antes eu quero iniciar com uma informação positiva A única coisa positiva do vídeo galera Que é essa em relação ao nosso país Porque sim galera, aos poucos a seleção brasileira Vem sim recebendo as devidas correções E uma seleção que até então No lançamento do jogo era totalmente genérica Após a DLC 4.0 Se encontra com 19 jogadores licenciados Bom, a seleção é composta por 23 jogadores E até o momento temos 19 jogadores licenciados Ficando com apenas 4 genéricos Bom galera, como eu já confirmei pra vocês há um bom tempo atrás Após a DLC 4.0 que licenciou um total de 9 jogadores Eu já falei pra vocês que teremos basicamente esse número licenciado Após a DLC 4.0 Agora esperamos sim que após a DLC 5.0 Esse número de 23 E sejam sim completos E todos os 23 jogadores venham licenciados Isso é uma coisa bem positiva em relação ao nosso país Porque a Konami C está se movimentando E está se incluindo os jogadores da nossa seleção Bom galera, é claro que isso é o mínimo né Porque ter uma seleção da força que o Brasil é genérica É uma coisa muito ridícula né galera Mas bom, e o campeonato brasileiro Manoel Será que teremos alguma coisa? Bom, o que eu queria destacar pra vocês galera Que sim, todos os anos A Konami acompanha a temporada europeia Por isso que os jogos sim costumam sair em setembro ou agosto Porque normalmente as temporadas europeias estão começando nessa data Porque a maioria dos campeonatos europeus começa no meio do ano Por isso que a Konami lança os jogos em setembro ou outubro Para o jogo vir totalmente licenciado Com todas as equipes e seus uniformes licenciados Isso as equipes europeias galera Já as equipes aqui da América do Sul Todas as temporadas se começam no começo do ano Ou seja, o campeonato argentino, o campeonato brasileiro Tudo começa no começo do ano E uma coisa que seria muito interessante se eles fizessem É que após o término desse ano Eles incluíssem sim as equipes que subiram da segunda divisão Que é uma coisa que a galera pede muito Que a Konami 100 atualiza as equipes que foram promovidas para a Série A E que retirem as equipes que foram rebaixadas Bom, a Konami falou que não tem como fazer isso Eles não fazem isso, eles nunca fizeram Mas o que me surpreendeu galera O que me chamou a atenção ontem É que simplesmente a Thai League Que é a liga tailandesa que foi incluída na DLC 2.0 Ocorreu isso galera Ou seja, as equipes que subiram para a primeira divisão Eles atualizaram elas E as equipes que desceram para a segunda divisão Foram incluídas nos outros da Ásia E agora eu pergunto Por que eles não fazem isso com os campeonatos sul-americanos E fazem com a liga tailandesa Bom galera, isso é uma coisa muito estranha Porque seria bem interessante que eles incluíssem O CSA, o Fortaleza, o Goiás E retirassem as equipes que foram rebaixadas E jogassem também nos outros da América Latina Bom, eu não entendo por que eles não fazem isso É uma coisa que deixa o jogo extremamente desatualizado Principalmente para nós que somos brasileiros E temos sim que incluir pets e options files Para resolver esses problemas E outra coisa que também galera Que me deixou muito insatisfeito Foi porque a Konami e seu Twitter oficial Aqui no Brasil, sim galera Eles tem um perfil para cada país Onde vão se soltando as informações para cada país E aqui no Brasil galera Eles foram soltando todas as transferências Que ocorreram na vida real Ou seja, de suas equipes parceiras O Flamengo ia lá, contratava o De Rascaeta Eles postaram lá que eles contrataram o De Rascaeta Contrataram o Gabigol Eles foram lá e postaram sim Que eles contrataram o Gabigol Mas o que deve ser observado É que eles postavam sim as imagens do jogador Já no pet com a camisa presente dessa equipe Como vocês estão vendo aí na tela Ou seja, uma imagem do PES Retratada com a própria camiseta da equipe real Bom galera, o que aconteceu? É que simplesmente a Konami foi lá No seu Twitter oficial Postou sim que os times brasileiros Foram contratando Contratavam tal jogador Contrataram tal jogador Mas acabou que no final Eles não incluíram essas transferências Isso foi uma coisa que me deixou muito satisfeito Porque fez sim eu trazer uma informação errada para vocês Porque assim que saíram essas transferências Eu falei sim que a Konami atualizaria Porque se eles estão sim Anunciando elas no seu Twitter oficial Porque que eles não atualizariam né galera Então, realmente aconteceu isso Eles postaram sim que o Ganso foi para o Fluminense Mas após essa atualização O Ganso não se encontra no Fluminense Bom, isso é uma coisa muito tosca que aconteceu Que até o momento não foi corrigida Ou seja, todos os elencos brasileiros Ainda se encontram bem antigos E a agenda da transferência Que está aberta a todo vapor Simplesmente não conteve com nenhuma transferência Do mercado da bola Ou seja, nem as primeiras Nem o Pablo no São Paulo Nem o próprio Gabigol no Flamengo Sim galera, nenhuma delas foram corrigidas Isso é uma coisa extremamente tosca E vemos sim que o nosso elenco brasileiro Nós temos sim que Se nós quisermos jogar com os times atualizados Temos que fazer tudo manualmente Então galera, realmente a Konami Vem nos decepcionando e pecando em diversos fatores E dando aquela atenção para os times europeus Sendo que nós somos o maior mercado de pés E nós merecemos essa atenção Outra coisa também galera O último ponto que eu tenho a observar para vocês É que após a Konami sim anunciar Essas transferências E até algumas parcerias com alguns outros times Elas anunciaram sim E mostraram essas mesmas equipes Com seus uniformes atualizados Como foi o caso do Palmeiras e do Corinthians Sim galera, eles trocaram de uniformes Para essa temporada Transcenderam o Palmeiras Que mudou de distribuidora para a Puma E o Corinthians sim Está utilizando um novo uniforme Produzido pela Nike Eles produziram sim E eles mostraram animações Dos uniformes retratados no PES 2019 Como se já fossem atualizados Acabou que após a DLC 4.0 Nada disso aconteceu pessoal Ou seja, os uniformes se encontram do mesmo jeito E nem os uniformes eles tiveram a capacidade de alterar Lembrando galera Que todos os 45 novos uniformes Que foram incluídos na DLC 4.0 Nem todos eles são novos A maioria também pode ter algumas correções De forma alternativa Pode se trocar a fonte do número Mas nem todos são novos Mas bom galera Se eles anunciaram no seu Twitter As equipes com os novos uniformes De que diferença fazia eles irem lá E produzir os novos uniformes E incluir já na DLC 4.0 Não precisava ser de todas as equipes galera Mas o problema é que eles não incluíram de nenhuma Ou seja, resumindo O que que tivemos no nosso campeonato? Apenas duas faces Nada mais Nem o mínimo que era atualizar os elencos Pra ficar correspondente com a atualidade Com o mercado de transferência Nem isso eles fizeram galera Então isso é uma coisa muito negativa E que as vezes sim Temos que reconhecer que a Konami Peca em diversos fatores E não tem como elogiar a Konami toda hora Porque eles realmente E são uma empresa que não dão a devida atenção Para as pessoas que merecem Porque o nosso país Realmente consome muito PES O PES é muito vendido aqui É o país que mais se vende PES aqui na América do Sul E eles simplesmente não dão essa atenção Na Europa pelo menos O PES não é nem um pouco visível O PES é deixado totalmente de lado Porque lá O FIFA é bem predominante Bem mais predominante Do que vemos aqui no Brasil E acabam sim Que eles tentam sim Dar essa atenção para a Europa E deixando sim O nosso continente em geral Meio esquecido Bom galera Agora após eu falar Todos esses indicativos Para vocês Agora eu vou falar para vocês O possível motivo Disso ter acontecido Bom galera Por que será que isso aconteceu? Porque a Konami não liga Para os brasileiros? Não liga para o mercado sul-americano? Bom Iremos falar disso um pouquinho agora Para vocês entenderem melhor O porquê que isso acontece Bom galera A Konami ser muito questionada Sobre esse assunto Diversos brasileiros Foram lá e perguntaram Por que que não recebemos Praticamente nada Do nosso campeonato brasileiro E eles responderam o seguinte Bom Como a maioria dos uniformes Foi lançado recentemente Não houve tempo hábil Para incluí-los Nesse pacote de dados Vamos trabalhar Para atualizá-los futuramente Ou seja Eu vou explicar para vocês Uma coisinha Quando a DLC vai ser liberada Ela fica pronta Com muitos dias E muitas semanas De antecedência Ou seja Provavelmente 20 dias antes A DLC ser liberada Como foi o caso Foi liberada antes de ontem Dia 7 de fevereiro E ela ficou Pronta com muita antecedência Ou seja Ela Praticamente 20 ou 30 dias antes Ela já estava pronta Para ser entregue E eles simplesmente Já fecharam a DLC E já mandaram para a PSN Para a Microsoft Para eles já Prepararem tudo certinho Para no dia marcado Dia 7 de fevereiro Eles liberarem Para todo mundo Estar instalando Ou seja É claro Que as últimas Coisas que saíram Nesses últimos tempos As coisas mais recentes As transferências mais recentes É claro Que não teria como Nem a Konami incluir Dentro do jogo Mas isso não justifica tudo Galera Porque realmente Tinha coisas Que eles poderiam ter incluído Como o uniforme do Palmeiras O uniforme do Corinthians Que eu tenho certeza Que saíram bem antes De eles fecharem Essa atualização Algumas faces também Porque duas faces Apenas duas faces Aliás Não é justificada Por esse motivo Mas realmente galera Temos que reconhecer Que a DLC é fechada E feita Com muito tempo De antecedência Então é claro Que não teria como Eles incluírem Alguns uniformes E algumas transferências Mas isso fica o ponto Galera O problema é que Eles não incluíram Nenhuma transferência Duas faces E nenhum uniforme Então isso Eu tenho certeza Konami que Isso não é justificável É claro Que se fossem As primeiras transferências Pelo menos Ou Pelo menos Eles deixassem Para lançar Todas as transferências Na próxima DLC E incluíssem Mais faces E mais uniformes Nessa atualização Todos nós entenderíamos Mas o problema É que só foi Duas faces Cara Duas faces É um número Muito baixo Que não é questão De muitas Ou poucas faces O problema É que só foram As faces Pessoal Esse é o problema Então realmente Espero que na DLC 5.0 Já venha com todas Essas atualizações De elencos Que eles estão falando Assim que pelo jeito Galera Eles vão trabalhar Para atualizar os elencos E os uniformes Futuramente Então espero sim Que na DLC 5.0 Já corrija todos Esses problemas Inclua o maior número De faces possíveis Inclua todos os uniformes Que estão pendentes E é claro galera Faça tudo Que nós estamos esperando E também sem falar Que eles poderiam Ter atualizado os elencos E os times Que subiram Que foram promovidos Para a primeira divisão Isso infelizmente Nunca aconteceu E eu não sei o porquê galera Não sei se é culpa da Konami Culpa da CBF Mas de fato Mas de fato é que eles fizeram Isso com a liga tailandesa Então realmente Eu vou precisar Um pouquinho mais sobre isso E vou tentar entender O porquê que isso acontece Há tanto tempo na franquia E nunca tivemos Essa atualização De times que foram rebaixados E times que foram promovidos Para a primeira divisão Aqui no campeonato brasileiro Eu pelo menos Já não espero mais nada deles Né galera Em relação ao nosso campeonato Porque eles já falaram Isso duas vezes E acabou que não tivemos Nada Nada e nada e nada Ou seja Já se passaram Quatro DLCs E o campeonato brasileiro Se encontra basicamente Da mesma forma Como veio no seu lançamento Isso é bem decepcionante Porque não vimos Nenhuma outra equipe Ser licenciada Nem muitas faces Sendo incluída E nem também As transferências Do mercado da bola Sendo atualizadas E no caso você queira Jogar com a sua equipe Licenciada E atualizada Com todos os seus jogadores Que contratam nessa temporada Você terá sim Que atualizar tudo Manualmente Ou incluir um option file Bom galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Realmente Nós Realmente esse vídeo Foi só para meter o pau Na Konami Só para falar O quanto eles estão Sendo ingratos Com o nosso mercado Então eu quero a opinião De vocês Aqui nos comentários O que você achou disso Galera Você acha que eles Estão certos Estão errados Eles tem que sim Que dar atenção Para o Brasil Tem que dar atenção Para a Europa O que você acha Mano Quero saber a opinião De todos vocês Aqui nos comentários Bom galera Eu falei para vocês Todos os pontos negativos E o porquê Que não tivemos As novidades do Brasil Realmente eu não entendo isso Eu quero sim Uma explicação por parte deles Espero sim Que eles vão lá E se redimam Na próxima DLC Bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Deixe o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau